Lutando não somente pelo direito deles, mas sim pelo direito de todos os estandões Espero que vocês gostem, que vocês não captaram a mensagem, que é o mais importante, e é isso O Brasil não tá dormindo, ele se encontra em coma Aqui nesse país, que vale seu diploma Quer ser valorizado, tem de ser jogador Pois aqui, professor, não tem valor O Brasil não tá dormindo, ele se encontra em coma Aqui nesse país, que vale seu diploma Quer ser valorizado, tem de ser jogador Pois aqui, professor, não tem valor Senador e deputado, tira uma onda De ser muito mais rico, mesmo sem ter diploma Pois é muito mais fácil enganar esse povo Que troca o seu voto por 10, nove e pão com ovo E nossos professores se dedicam dia a dia Traem trabalhar, mesmo sem ter alergia Acordo do governo, nunca vem Vem sempre preocupados, como se fossem reféns Eu olho para eles, e vejo um descaso Quatro anos estudando, ainda são direitos de palhaço Vão atrás dos seus direitos, e ainda são tratados Como vagabundo, cidadão mal informados Mas temos muito mais, que se preocupar Nosso melhor jogador, dá pra se recuperar Investimento, educação, saúde, querem conselhar Mas o que importa é o X a ganhar Brasil não tá dormindo, ele se encontra em coma Aqui nesse país, em que vale seu diploma Quer ser valorizado, tem de ser jogador Pois aqui, professor, não tem valor O Brasil não tá dormindo, ele se encontra em coma Aqui nesse país, em que vale seu diploma Quer ser valorizado, tem de ser jogador Pois aqui, professor, não tem valor Mas para tudo mudar, é necessário entender Nós não dependemos dele, eles dependem De mim e você, vamos acordar pra lutar Abrir os olhos pra ver A realidade que não passa na TV Isso aqui, professor, não tem valor